Para iniciar a comparação, o Moto G8 Power é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G8 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G8 Power tem tela Max Vision de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G8 Plus, temos o display Max Vision de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do G8 Power, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 16, 8, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G8 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 48, 16 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G8 Power foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o G8 Plus vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G8 Power tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o G8 Plus conta com bateria 4000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G8 Power são as câmeras com inteligência artificial e zoom óptico de até 2x e os alto-falantes estéreo. E os destaques finais do G8 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e foco a laser e os alto-falantes estéreo. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí